Vamos ver senhor besta porque este vídeo está bué fofinho Digo eu Salvei 100 cãezinhos abandonados Além de Está fixe o audio Eu fiz um santuário de cães Nunca vimos este vídeo chat O fófinho O cãozinho Perro salsicha gordo Bachicha Toma salsinha A la orija del mar Tiene sombrero De marinero Eu adoro esse som Eu adoro esse som Eu adoro esse som Eu adoro esse som Eu adoro um pequeno Para ser amigos com esse cara E se você perguntar Onde estes dois pessoas Vão vindo de forma Nós gastamos centenas de mil De dólares Em uma campanha de agosto Para ter o máximo de pessoas Aqui como possível O que você acha de Biscuita? Oh ela é linda Se você está interessado Podemos levar ele para o parque E deixar ele para o palco Não sei Podiam ser mil Podiam ser mil Podiam ser mil Tão linda Oh Lula fugiu Ele vai caralho Vai vai Dá-lhe filho E você deve saber Que cada pessoa Que quer adotar um cachorro Oh baby Oi você está livre Barclay Ele é ótimo Eu acho que vamos fazer Somos o melhor amigo do homem Somos um raio de felicidade Somos um raio de felicidade Obrigado E quando a próxima família Vamos encontrar um cachorro Ai 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 Como vai? Eu sou o Jimmy Você me enfriou como alguém que gostaria de brownie É o fim do dia 1 e 8 cães foram adoptados Mas obviamente os 2 flores... Só 8 num dia, mano Devia ter dito logo em uma hora, bro Que nem é isso? Só 8 num dia Eu acho que as pessoas não têm muito o hábito de adoptar Porque as pessoas quando pensam num cão querem muito aquela raça específica E depois tipo também Temos 10 vezes a quantidade de pessoas esperando Oh meu Deus Aqui tem um cão quente, você quer jogar com ele? O objetivo é atá-los com um cão quente quando eles estão passando Parece que a gente está preocupada Eu amo você Vamos fazer isso Há tantas pessoas aqui O que é que eu quero fazer? Eu estou tentando de parar para casa Ok 8 num dia muitos Eu não tenho noção, tipo, como é que funciona Eu quero ambos Olha Levas um, levas outro Vamos lá O Chandler está introduzindo as pessoas As crianças, o Carl está ficando com as pessoas no parque E o Nolan é o próximo E o Nolan é o próximo E a certeza de que eles adoptam as crianças Plus temos uns 50 outras pessoas que correm Fazendo tudo com o seu poder para encontrar essas crianças Temos uma máquina bem-oilada E nós vamos dar todos esses crianças Minha raça favorita Eu acho que é mesmo o Shar Pei Já tive um Ou Sei lá Talvez um Bulldog Ou um Boxer Também Já tive um Boxer Também Já tive um Boxer Ele deu Comida grátis De cão para sempre E O que? O que? Ele não veio com comida humana para a vida Ele queria comida também para ele Vitalícia para todos, mano O que literalmente significa que a comida de cão de cão Aparece na sua porta Agora queres ser um cão também Foda-se Eu tenho que ser um cão Oh meu Deus Olha isso Olha isso Obrigado Senhor Besta Eu ponho-me de quatro E tu traz-me tudo Mas isso foi quando eu conheci esta mulher Que realmente me estivesse Havia Adoptido Seis outras cães Em sua vida E então Temos-a para ver algumas cães Mas ela se amou com a Zoe De logo Essa é a Dane E ela vai se encontrar a Zoe Por primeira vez Que puta Este cão é gigante Vamos ver se eles conseguem uma longa Claro Claro Mas isto tem Eu acho que eles cheiram bro Há um sitio especifico né Que eles cheiram bro Que é tipo para saber se está em dia Com uma merda no cu É uma glândula qualquer Ou não é? Que cão gigante Mano Pera aí Mas ele está a dar 10 mil A toda a gente que adotar o cão Ah ah Eu risco-lhe tantos bebês É porque eu apenas amo-lhe E eles merecem uma boa casa É absolutamente Não? Ok É só ela E mesmo que foi um dia caótico Ao final do dia 2 Tivemos 44 cães adotados Mas nós notamos Que havia um cães Que foi passado por mais famílias Que qualquer outra Este cães de nome é Buffet Ele só tem Ele tem 3 cães Porque infelizmente Ele foi preso por um carro O que infelizmente Significa que ele pode ser O cães de 100 Está bem o caralho Foda-se O seu nome é Buffet Ele só tem 3 cães Mas infelizmente Para Buffet Tivemos algumas estratégias Para amanhã Porque no dia 3 Nós ainda temos mais 50 cães para adotar Então a primeira Estratégia que nós usamos É que eu deixei todo mundo No campo Imagina Eles não precisam assim De tanto mais atenção Tipo 3 pernas Agora se for tipo só 2 Aí se calhar já era difícil Tinha que... É racismo Canismo É canismo É canismo Você decidiu sobre os bebês? Ok Eu por acaso já te quero muito Ter um cão Porque pronto O Wob tecnicamente Já não é meu Vai ser sempre Mas não é meu Só que aqui no apartamento Eu não consigo ter Não deixam Mas fazia muita falta Acreditem Acreditem Ok Você não pode deixar Até que você a adotar Então o que você disse? Você quer que a adotar? Ok Armes Não deixam Aqui na casa não Por isso é que eu quero também Rejar outra alternativa Olha aí ainda Não posso ter animais chat Não posso ter animais Nesta casa O proprietário não deixa Oh Ela só veio Tudo bem Sim Estou dormindo Estou dormindo O que ele está a fazer? Ele está dormindo? Sim, ele está dormindo Ele está dormindo Eu sou o gato da casa A sério Banana A sério Vai ser Vai ser Mas, infelizmente Você achou Tanner Ou Buffett? Eu gosto de Tanner Você quer levar Buffett? Sim, acho que sim Estou a dizer Estou a dar uma pena Porque olha Ele está sempre com a caldinha Tipo No meio das pernas Olha Está sempre com a caldinha Embaixo Ok E então Temos de novo Com esses dois Ele é um cão E ele é realmente Muito bem Mas, uma vez Está um cãozinho Chá de patate Tipo agarrado Sempre, mano Para ser honestos Essa situação Nos tornou muito sad Que é por isso Nós gastamos 50 grand Em uma campanha de Buffett Caralho Nós não vamos restar Até que Buffett tenha uma casa amante Como você pode ver Todas as crianças são adotadas As pessoas não estão Apenas 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 não estão Caralho Caralho Uau O que está aqui o Batista A fazer mano Do nada Se spawnou o Batista Mano Ai Você pode reconhecer das Guardiões da Galaxia Obrigado Esta é a sua favorita Ela é tão amante Ela está trabalhando Vai adotar Vai adotar Ela é tipo Vamos lá Olha ele olhou para ele Está acima E Oh 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 Mano Mano Eu tenho quatro Eu vou rescatar Pode ser cinco Sim Olha nós Nós dois parecemos super definidos Obrigado E agora que ele se tornou Era hora Para a iniciativa da Dave Esta vez Dave está fazendo a adotação Vamos ver como bom de um actor Dave quando eles passam Marquem E o uff Não pode É uma coisa toda para mim O Bolt O Bolt A Bolt Pessoal é A Bolt E ela está na casa dos meus pais A minha mãe adora e trata muito bem Mano Ela passa os dias todos fora Ela não é relva Oh 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 Olá Como é você? Ruff 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 Desculpe por barcar Eu estou falando com os cachorros Nós temos um prejuízo para você Nós temos um grande prejuízo para vocês Free pet Para a vida Muito fixe É a Bolt É a Bolt É a Bolt É uma Ela Tem uma outra surpresa Tem uma outra surpresa E então vai para a praia Pintando Tornando-a e mostra-lhes o que diz Na trás Você pegou a foto? Que verdade Com o Dave agora parte da equipe Nós estávamos adotando dogs Mais rápido do que antes Como está indo? Mano, olha o que aconteceu ao Consigui sem perna É a Bolt 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 A Bolt É a Bolt É a Bolt É a Bolt É a Bolt Há 5 anos Jesus Tem um Ushkili Deve ser velhinho Deve ser velhinho E o pessoal tipo tem medo de... É Surfshark Eu gostaria de olhar os cachorros O Surfshark é um propósito de rede privada Que te permite ver o conteúdo não disponível em sua localidade E também enviar o conteúdo que está disponível Estás a ver? Caralho É isto que faz Mano isto é tão fixe As marcas efetivamente fazem uma cena fixe Ajudam a causa É muito fixe Cagou nele Cagou nele Cagou nele Obrigado Microwad Diga-me mais sobre o VPU Quero tirar o Jett para uma camada? Sim, vamos! Você pode adicionar as coisas como a sua direção E-mail e número de telefone de hackers Você está livre? O que é o perfeito? Eu gosto de jogar com esse cachorro e quero continuar com esse cachorro Muito bem para mim Eu estou absolutamente a ver Zeus Ah, ele é nome de Zeus Mas já é velhinho Olha aqui, chato Notam que ele é velhinho? Olha, ele é velhinho Já pelo pelo conseguem ver que ele é velhinho E pelo olhinho também A puta Juro Não, Gabriel, não é Toma Vamos lá Oito doguinhos Oito doguinhos Oito doguinhos Oito doguinhos Mano, olha os olhinhos dele Olha os olhinhos deste Olha os olhinhos deste Olha aqui, bro É mesmo puro O Tec Temos dois jovens Então acho que precisamos de uma garota É lá aí, vamos dar dois em um Olha aí Olá, garota Bem, você fez a sua mente sobre o Dexter Me deixou a mão Será que eles sabem, tipo, que estão Imagina, eles não sabem que estão para a adoção Mas tipo, será que sentem a cena de uma família De...de...de...de...de...de...de...de...de...de...de...de...Devem sentir, né? Eles devem sentir isso Não sei, bro Não faço ideia Estou a perguntar genuinamente Porque gostava de perceber se eles se sentem de uma forma Estão a ver Devem sentir, né? Eles sabem que estão Não tem ninguém Eles sentem isso Perguntam-lhes Olha, olha tu Hazel Pecanda luavo Man, eles iam morrer Estes cãezinhos iam morrer se ninguém os salvasse E se ninguém os salvassem Ah foi Faltam dois Star Crunch e Dora Lee Diz-me que ela leva as duas Tadinha aquele último, men Tadinha, men And now we have one And we're gonna give whoever adopts Dora Lee over there And even before for man what Since she's the only dog left She doesn't need a kennel This entire building is her kennel She's so fast Okay Make sure to give Dora Lee all the attention The last dog deserved As we waited And waited And waited Until finally One person Okay How's it going man? This is Dora Lee Hey She seems to like you She was saved after being abandoned during hurricane Adalia And now she's just looking for her forever home I think she just found one But before you can take Dora Lee home One person has to approve of it É o Batista Ah Pera A Thomas Ela ficou para o último Ele devia ter ido para a escola Não foi How's it going? I need you to give your blessing, okay? They are super happy Oh yeah We're gonna give them the paperwork Take care Congratulations I just hung up on him It's like Ele na cara man He's way too big Congratulations on adopting Dora Lee And as a reward for adopting the 100 dog We have $20,000 in cash Are you serious? You have to promise us You will always take care of her Right here I have one final surprise For the people that helped us get all these dogs to adopt Come on in As a thank you For letting us use your place We want to make a $100,000 donation So you can keep finding a band Wow We also brought a bunch of money for all of you that helped us get them adopted Thank you Spot and Jinx for providing pet insurance and dog food That was wonderful There's about $50,000 in those little girls Which is excellent Este homem não consegue errar man Thank you for watching Vai explodir Por favor não explodas Puta que pão man Ele explodou Matou as pessoas man Ele deu-lhes dinheiro E iludiu-as Disse que as ia salvar e ajudá-las caralho E depois mata-as Afinal a senhora besta devia ser cancelada caralho Dê like porque o resto do vídeo está bom Mas não gostei da última parte das mortes pessoas man Foda-se Música Música